No âmbito da disciplina de História de Portugal, neste caso História de Albufeira, realizou-se no passado dia 10 uma visita de campo, ou melhor, uma visita de cidade à cidade de Albufeira. Mouros, géneros, já lá vamos, pelos achados arqueológicos que foram encontrados aqui e por aqui. Antes de irmos a livrar exatamente alguns desses achados, só aqui mais um encontramento. O primeiro rei que chegou a Albufeira, e se bem me lembro, foi o D. Sebastião e depois só o D. Carlos, o D. Sebastião passou por aqui em 1573 e o cronista que o acompanhava faz uma breve descrição de Albufeira, diz que o rei entrou pela Porto de Arcos. Depois do que está aqui, assim como estava ali onde estão aquelas pedras miúdas e além, e há outra também no museu, havia um chamado o silo, um silo, que aquilo não é mais do que um local onde se guardava os cereais, é uma espécie de um celeiro, que era um buraco que depois levava um pouco de argamassa e ali se guardavam estes assuntos dos cereais. E isto aqui era, portanto, as estruturas de uma casa árabe. Isto é a critística dos árabes, se bem que depois os cristãos também usavam. Os aspectos ligados à vida humana são autênticas bibliotecas da geologia. Portanto, de lá também vem um dente de tubarão, que temos ali, de um período ainda muito mais popular. Foi Câmara Municipal. Situa-se na antiga área urbana de Albufeira, como o sábado, é onde se situava o Castelo de Albufeira, a antiga igreja de Santa Maria, aqui mesmo a nascente de onde estamos. Roberto, no limite do Conselho de Albufeira, com o de Lallé, que é o sítio da retorta. Um sítio de onde vieram muitos. Não há mais barro, em Lallé? Não, não há mais barro, em Lallé? Não, não há mais barro, tinha uma mina de barro? Ah, tinha, pois. E aqui, a sepultura de uma criança. Não, é, quando temos o caminho, mas eram uns moletes. Não, era um molete, portanto, eles acreditavam que iria enterrar as pessoas com os alugéticos e assim. Portanto, o dia... O dia, 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 o dia. E esse é um sítio organizing organizado por ele, o dia, 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 o dia. Todos esses fil bastardizam, façam parte da arquitetura manelina. E temos, por exemplo, aqui... Já falamos. Exatamente. Os originais. Os podem encontrar na Museu da Arte Sacra. Este aqui foi encontrado todo desmontado e foi para o primeiro das vezes que fez a reconstituição. Foi encontrado onde? Aqui no quintal de uma cozinha, aqui atrás. Ah, sim? Exatamente, sim. Mas havia ali alguma igreja, alguma coisa? Sim, sim, é o que eu estava a dizer. Existiu a antiga igreja matriz aqui ao lado. Ah, sim, aqui ao lado, sim, sim, sim. E então o coxo, como a tudo mexeu, não é? E os elementos fragmentaram-se e encontraram-se no coxo. O que é que é o prezão, é? O prezão da família Azevedo. A Alcaide mora da Albufeira, quando o desíduo do rei da inscrição em 1573. Ah, ok, obrigado. Isto era a igreja mais antiga de Albufeira. As muralhas passavam logo aqui por trás. E depois, uma coisa que os cristãos faziam, assim que conquistavam um território, era transformar a mosquita numa igreja. É o que aconteceu. Portanto, a Albufeira foi tomada pelos cristãos de 1250, 49-50, falam-se nas duas datas. Portanto, o que se fez foi um pórtico novo com um pórtico e um pórtico. O que aconteceu? O que aconteceu? Aqui temos as fachadas mais antigas da Albufeira. Todo este conjunto, digamos, aqui. E ali atrás era o antigo hospital. Muita gente se lembra disso. Nos anos 80 e poucos ainda aqui se faziam partes. Foi em 88, 89 que transitou ali para o atual centro de saúde, dito hospital, ou melhor, hoje centro de saúde. O que era o hospital é, portanto, o único património que a sociedade de interesse conseguiu, está preservado. É isto aqui, não se pode mexer minimamente do que esta... O Remexido A Vila Negra, negra porque o Remexido encelhou quase toda a vila, e entre os edifícios a própria Câmara, e foi por aqui que os seus brasileiros entraram pela Porta do Norte. Aqui seria, talvez, a porta para o maior... E quando caiu em 1755, era a Igreja Matriz, com, para aquilo que vimos ali, portanto, restos de pedra, está de trabalhado, obviamente, era de estilo, mais ou menos diríamos, Manuel Lino, gótico ou Manuel Lino. Portanto, aqui seria a entrada, lá onde está ali aquele arco, seria a capela, e, portanto, isto era o revão da Igreja, que no dia 1 de novembro de 1755, segundo relatos, o padre estava a dar a missa, isto da Bonoa por todo o lado. O padre terá dito para não fugiram, porque era a casa de Deus, e, portanto, desabou, e, segundo relatos, morreram aqui cerca de 200 pessoas. 1 do outro, 3 horas... Um, armas que vimos onde o Leitão Seu Bateão entrou, logo começávamos a visita, é chamado a Porta de Armas. Depois, aqui era chamada a Porta do Norte, portanto, que este muralha, pertencia a essa porta. Isto não fodera a Moreira do Castelo, portanto, vinha ali por baixo e daqui contornava e fazia aqui, digamos, este circuito. Rua da Bateria. Isto aqui é a Rua da Bateria, porque a bateria estava ali onde estão aqueles marques. E esta parte aqui, esta parte aqui, era o escudo dos tubos do faiolo da Bateria. O Padre estava à frente das paróquias para que fizesse um relatório, elaborasse um relatório com uma série de perguntas feitas a todos. Vinte, vinte e poucas perguntas, entre as quais centrava-se muito, digamos, nos efeitos do terremoto. E aqui o Padre da altura, Costa Aragão, diz, entre outras coisas, que houve o terremoto, que as pessoas fugiram, fugiram para a baixa e assustaram-se quando viram o mar recuar. E o mar recuou muito e depois já morreram sete casas de pé. E, portanto, ele diz que a onda tinha dez metros, que galgou toda a zona envolvente à cidade e que as torres da muralha caíram. E caiu a Igreja Matriz, e caiu a Igreja da Música, daquela que nós tivemos, caiu a Igreja de São Sebastião, que é aquela que está ali. Virou-se aí, enfim, veja o que está aqui, e que hoje, talvez, é a casa mais fotografada da Alcântara. E tem ali uma imagem, uma imagem... Sim, é um verreiro. É um verreiro. É um verreiro. É um escuto. Porta do Morro, da Porta de Santana. É mesmo aí. E ia buscar o nome, o facto da tal Irmida de Santana que havia ali na Baixa. E aqui, portanto, por acaso, há dias falando aqui com o rapaz aqui do bar, ele diz que a Valdir ainda se lembra, aqui antes das duas paredes estar, a padra onde assentava o eixo da porta. Portanto, a porta seria exatamente aqui entre estas duas paredes. Depois, se repararem, isto tem aqui uma entrada em cotovelo, que é praticamente árabe, que a intenção era dificultar a entrada dos exércitos do inimigo, porque não tinham espaço para ganhar velocidade, ou para entrar derrumpante, ou até com aqueles paus de penteio. Pum! Portanto, isto, com esta curva e com outra curva, dificilmente se chegava aqui, digamos, com grande velocidade e grande impacto. É chamada a entrada em cotovelo. e a muralha vinha aqui. Portanto, se repararem, aquela casa, a casa só existe ali do fio para cima. Isto é aqui de muralha. E esta casa que está aqui, se entrarmos ali, por causa da peste, o que é que fizeram? Portanto, está a partir daqui, portaram para aí um mato de muralha. E esta zona aqui, e houve até uma pessoa que morreu, na altura já existia a central elétrica, e aquilo foi tudo inundado, e houve até, na altura, um comerciante na altura, o Labisa, que é onde está agora aquela garrafeira, não sei se há muito tempo estava ali a drogaria Labisa, que o homem chegou ali, viu a casa toda inundada, começou a dizer, isto é, chegais são vadidos dentro da câmara, que fizeram agora esta canalização, que tinha sido feita aquela lá mais em cima até os autocarros, aquilo lá, o que aconteceu foi que não teve capacidade de encaixe de água que vinha de cima, e ao invés de entrar, ia ali a loja, e aqui havia este café, aqui o oceano, e o resto era tudo atividades ligadas ao mar. E ainda não havia praça do Peixe, não será? Já lá vamos. Era a praça do Peixe. Já agora se falou nisso, isto é um edifício, eu vou andar à praça do Peixe, porque posto aqui em 1925, e estive aqui de 1925 até 1984, com a transitura lá para cima. E, felizmente, o que acontece com o que é a Albufeira, conseguiu-se preservar aqui o terreiro, e enfim, apesar das planadas cada vez a passar... E porquê é que se chama aquele largo, porquê é que se chama a meia laranja? É pá, aí há várias explicações, ou pelo menos duas. Uma, a ideia de que quando chovia, aquilo que fazia uma curva, aquilo lá era, cá deste lado chamava-se, do outro lado era o largo de Malpico, e cá deste lado era dos álamos, porque a Ribeira dividia. E o que acontecia, a Ribeira vinha de cima, e depois fazia esta curva, e quando a cheia trazia as laranjas, encostava ali as laranjas que vinham nas hortas. E até o chamado a meia laranja. Ou também a caniga... Mas meia laranja porquê? Porque trazia a laranja. Ou até, quer dizer, que é a meia laranja pelo formato, porque aquilo tinha um formato, portanto é redondo, de um lado o largo do... Do Horto Pacheco? Não, não, o nome do Cervo, Malpico. Sim. E cá deste lado o largo dos álamos. E portanto aquilo fazia um formato mais ou menos redondo, e daí também a meia laranja. Não sei dizer qual é a explicação mais... Não sei dizer qual é a explicação mais...